Queríamos também, secretário José Miguel, falar da nossa satisfação por tudo que o governo do estado tem trazido para a nossa cidade. Na história política do Maranhão, nenhum governador em três meses de mandato fez o que em Brandão está fazendo pela nossa cidade. Se não vejamos o hospital de traumatologia e ortopedia, construído ali no prédio do Dr. Heldo Mesquita, que foi alugado pelo governo do estado para que pudesse receber essa grande obra. A policlínica, lá onde funcionava o PAN, com 14 especialidades médicas para servir a nossa comunidade e ao povo da nossa região. A clínica Sorri e muitas outras obras, mas o melhor de tudo, senhor prefeito, senhores vereadores, povo aqui presente, é que hoje Caxias tem um governador de fato e de direito, filho daqui, otorgado pela Câmara Municipal, o título de cidadania e ele sabia da responsabilidade que era representar a nossa princesa do sertão. E hoje nós temos orgulho do governador que temos, temos orgulho do nosso futuro senador Flávio Dino, que muito fez pela nossa cidade e que vai fazer muito mais para o Senado Federal. Queremos também agradecer a deputada Daniela, que trouxe obras para a nossa cidade, mesmo antes de ser votada aqui e dizer, Caxias, em 199 anos de adesão à independência do Brasil, tem muito a comemorar. Parabéns Caxias, parabéns ao nosso povo, parabéns prefeito Fábio Gentil. Obrigado vereador Chimenez, conosco se faz prazer.